Música Começa mais um programa Aquele Que Noite, a gente inicia hoje com mais uma edição do Conexão Assisa, hoje nós estamos aqui na série da entidade para conversar com as representantes do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Assisa, a minha querida Regina e a Denise, a Denise que é a atual coordenadora do Núcleo, e nós vamos para mais uma edição da rodada de negócios. Vamos falar um pouquinho e já aproveitar e convidar todo mundo para participar. Sim, boa tarde, Dimi, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Então é a quinta rodada de negócio feminina. Cinco anos já, a edição? Cinco anos de muito sucesso. Bacana, sim, a gente acompanha, a gente sabe. A gente sabe quando vai ser esse ano. Esse ano vai ser dia 7 de outubro, no Clube Primeiro de Maio, a partir das 17 horas. 17 horas, vai ser um pouquinho mais cedo para o pessoal já poder gerar negócios, contatos e tudo mais. Sim, esse ano vai ter novidades, não é, Regina? É, opa, conta para a gente, queremos saber, boa tarde. É, boa tarde, tudo bem? Na verdade, esse ano a gente está trazendo um workshop junto com a rodada de negócios. Porque tanto o Núcleo de Mulheres quanto a Assisa, nós aderimos ao movimento Reage ABC, para alavancar os comerciantes, alavancarem as vendas. Então vai ter um workshop com exposição e venda de produtos, aberto ao público. A gente até está convidando as pessoas para vir visitar. Já antecipa as compras de Natal, aproveita preço. E vai ser a partir das 17 horas. A rodada a partir das 20. Então quem tiver interesse de participar da rodada e do workshop, pode se inscrever. E quem quiser só fazer a visita, também pode vir. Agora o empresário, a comerciante que está assistindo o programa e queira também ter o espaço dela no workshop, ainda é possível? É possível. A gente está pedindo para ligar o quanto antes, porque as inscrições já estão quase que esgotando. É até 25 de setembro, mas já tem bastante empresa inscrita. E a gente vai procurar diversificar. Não por muitas pessoas com o mesmo produto, porque senão não é legal. Então pode participar só da rodada, pode participar só da exposição, só do workshop. Pode participar dos dois e pode vir visitar e comprar os produtos. Claro, claro. E conhecer o núcleo. É fundamental também, não é verdade? É lembrando que a rodada apenas para as mulheres. Sim, exatamente. É para mulheres empreendedoras. Aquele formato continua? 49 empresas? Sim, 49 empresas, são sete mesas. Sete mulheres é um software que direciona as mulheres uma para cada mesa. Então é bem bacana. A empreendedora vai ter a possibilidade em duas horas de apresentar seu produto ou negócio para 48 empresas diferentes. Se eu não me engano, pelo que a gente lembra, a cada dois minutos altera a apresentação de uma integrante da mesa. É, a empresária ela chega, ela recebe uma ficha, uma pastinha dizendo todo o caminho que ela vai fazer nas mesas. Então ela vai para uma mesa, dois minutos para falar para sete empresárias, depois ela passa para uma outra mesa e vai para mais sete empresárias e é assim. Vai falar a empresa dela para mais 48 empresas em duas horas. E tem dois minutos para falar, não é? É um bom tempo para apresentar seu negócio. É network rápido, não é? Então vai ser uma tarde de business bem bacana, porque não só as 49 representantes de cada uma de uma empresa na rodada, mas também como as pessoas que vão expor no workshop, que vão estar lá para vender os produtos. Então nós estamos falando de um universo aí, tranquilamente, de umas 80 empresas, pelo menos. Pelo menos, pelo menos. E mais o público que vem só para visitação e tudo mais, que você vai estar divulgando para eles também, né? Para visitação homens e mulheres, todo mundo à vontade. Sim, para visitação homens e mulheres, a partir das 17. E às 20 horas as mulheres vão participar da rodada de negócios, que se a gente lembra bem, o resultado das últimas foi show de bola. Foi muito bom. E lembrando, né, Edmir, que 27% do PIB do Brasil é gerado por pequenas e microempresas, né? Então a gente tem que estimular e continuar o nosso trabalho. É bacana que o pessoal gera negócio não só na rodada, né? Não. Depois, né? Isso continua. Isso tem que continuar, as parcerias vêm depois, né? Teremos o comes e bebes como sempre, né? Ali uma degustação, uma comidinha, o pessoal também pode passar momentos mais gostosos ainda. É, mas nós temos novidade também. Mais? Mais novidade. A gente quer saber. Vocês estão escondendo a coisa nossa? A gente quer saber. Meninas, contem tudo. Não, é que na verdade a gente vai abrir também para as pessoas poderem expor e vender os seus produtos a nível de alimentação. Então nós vamos ter lá algumas coisinhas que as pessoas podem estar comprando para degustar. Bacana, então o pessoal vai lá, degusta, já conhece novas marcas, novos produtos, aí virá uma grande festa. Beijo. Beijo, Regina. Obrigado, viu, Denise? Parabéns. Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assista.